Ok, de volta ao vivo nesta sexta-feira pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe. Hoje cheio de notícias, cheio de coisas interessantes para a gente trocar ideia com vocês, com o nosso grupo de comentaristas. Enfim, estamos juntos, só juntos. Não precisa falar mais do que isso, não precisa? Está só juntos. Está bom. Muito bem. Então, ontem ainda é um assunto muito comentado hoje, porque está todo mundo torcendo para o América, né? Todo mundo tem um carinho muito especial pelo América, cada um de nós tem seu clube, mas o América está sempre no nosso coração. A gente quer que o América, assim como o Cruzeiro e o Atlético, cresça também, o América esteja, quem sabe, na Série A no ano que vem, mas com cara de Série A, com time que tenha cara de Série A. Não adianta ir para a Série A com cara de Série B, com time de Série B. Mas isso aí é o problema da diretoria, a gente fica só daqui cobrando. Mas ontem o América, aos trancos e barrancos, um aperto de coração muito grande. Imagina os jogadores assistindo esse jogo, como é que foi lá na concentração. O Atlético Goianiense deu uma pisada de bola, porque tem muito mais time, jogou muito mais bonito do que o adversário, mas deu uma vacilada e começou perdendo por 2 a 0. Estão vendo aí os melhores momentos? É. Não, é os gols. Você deu empate, né? O Atlético Goianiense deu uma ajuda muito grande para o América, né? Acho que, apesar de ser um jogo difícil, porque jogar fora de casa nunca é fácil, mas acho que os mais... Estava todo mundo contando com uma vitória do Atlético Goianiense para embolar bastante aí agora na última rodada. Mas esse empate ajuda o América, que pode ficar no final das contas com a mesma pontuação do Atlético Goianiense, 64 pontos, caso os dois vençam, mas aí o América leva vantagem no número de vitórias. Eu até chamei a atenção aqui ontem, que é o primeiro critério de desempate, é muito fundamental para o América. O América tem mais time que o Guarani e mais time que o São Bento. Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Sim, está com a faca e o queijo na mão. Se bem que, essa final, o São Bento já entregou a rapadura aí, porque ele está em último lugar. É, apesar de ter vencido ontem, né? De ter goleado ontem, mas hoje, se o Figueirense empatar, o São Bento já está rebaixado. Então, vai chegar aqui fatalmente rebaixado o São Bento. E detalhe, né, Luiz, que esse jogo de ontem serve de alerta, inclusive, para o próprio América, esse jogo lá em Pelotas. O Brasil é um time muito forte jogando em casa, forte assim, tem muito apoio do seu torcedor, um time de tradição no Rio Grande do Sul, mas brigar mesmo, não brigava por mais nada. O risco de queda era só protocolar, não tinha, na prática, nenhum risco mais. E mesmo assim, o torcedor foi em bom número, queria se despedir com um resultado positivo, que esteve muito perto de acontecer, mas vai acontecer algo com o Guarani hoje também. O Guarani, por um time da tradição do Guarani, campeão brasileiro em 78 e tudo mais, o Guarani vai querer encerrar sua participação com vitória, por mais que também não brigue por mais nada. Então, o América não pode entrar achando que vai ser um jogo fácil, favas contadas, longe disso. Precisa vencer hoje, é resultado inegociável. Interessante que esses gols que vocês estão vendo aí na tela, esses dois últimos gols foram em dois minutos, Rui. Isso aqui é impressionante. Em dois minutos, uma vitória construída em casa, dentro da torcida. E esses últimos jogos são pegados, né? Pegados, né? A América é do mesmo, né? Deu um apagão, sofreu dois gols, e esses jogos não permitem isso. O time do América é bom, eu tenho trabalhado nos Jogos do América, tenho acompanhado o América, e a turma está muito focada, é muito interessante, sabe? Jogadores estão muito focados, eu acho que o América vai chegar lá. De toda forma, a campanha que o América fez já foi muito bonita, né? Um time que no início figurou lá quase que rebaixado para a 7C, lá na zona, e agora brigando pelo acesso. Mas no final das contas, Natália, o que vai adiantar isso na história? Ah, o América ganhou... Quase, é. Nada. O quase não funciona, né? Nada, é honrar. Agora, se classifica? Não, o América fez uma campanha fantástica, ganhou o segundo turno inteiro e se classificou. Aí vale a pena. Eu entendo a sua colocação, é uma verdade, mas para o torcedor o que vale a pena é classificar. Não classificou, vai ter tudo esquecido, essa arrancada fantástica do América. Aliás, para quem gosta de números, 16 jogos entre o América e o Guarani, o América tem 6 vitórias, fez 21 gols, o Guarani tem 3 vitórias e 15 gols. E tem 6 empates entre ambos. Quer dizer, o América, quem gosta de número, olha isso como vantagem. Aconteceu, aconteceu isso. É, como time, time a time, é bem melhor o time do América do que do Guarani. E muito melhor do que o do São Bento. Então, se depender desse fator de ser melhor, o América já faturou os dois jogos. Agora, o que eu estou preocupado é o seguinte, o Guarani está 4 jogos sem perder. Aí sim, isso é um número importante. Quer dizer, parece que o entrosamento é meio tardio, mas chegou. 4 jogos, não sei como é que você tem muito empate nesse meio aí, mas são 4 jogos sem perder. E tem muitos jogadores jovens. Não, são 4 vitórias seguidas. Tem muitos jogadores jovens, o Guarani. 4 vitórias seguidas, é um time que está jogando bem. O futebol hoje é muito nivelado, né, Orlando? Apesar do Guarani não... Você viu como é que o Atlético-Guaniense foi jogar com o Brasil de Pelotas, que não briga por mais nada, mas mesmo assim deu trabalho. Então, o jogo é jogado. O América tem que chegar lá, não achar que vai ser fácil, porque o jogo vai ser difícil. Todo jogo é difícil, todo mundo estuda, todo mundo. Então, tem que partir sempre do princípio que o jogo vai ser difícil e que tem que dar o máximo em campo. Vamos aguardar, como diz o Adil Batista. Vamos colocar aqui na tela para a minha classificação, só da primeira fase, da primeira página, para a gente sentir como é que está a situação do América, então. O América é o quinto colocado, 58. O Coritiba, que ainda joga, tem 60. O Atlético-Guaniense, que jogou, tem 61. 58 com 3, se o América vencer, 61 também. Só que o América tem uma vitória a mais. Se o Coritiba vencer, vai para 63. Mas, se perder, continua com 60. E o América tem chance, inclusive, de ser o terceiro colocado. Aí, fica de vez, como o bom mineiro gosta, com a faca e o queijo na mão. Ainda tem a última rodada, ainda. Ainda tem a última rodada. Essa é a penúltima. E o último jogo do Coritiba é fora de casa. Tudo bem. Mas, esse jogo agora, apesar de ser em casa, é contra o Bragantino. A torcida está fazendo uma mobilização muito grande para o Coritiba subir. E tem aquele trauma de 2009, quando o Coritiba caiu com 45 pontos. É um dos únicos times de pontos corridos naquela arrancada do Fluminense. A gente só lembra do Fluminense. Era o Marcelo Oliveira, que era o técnico? Não, o Marcelo chegou depois desse momento. Mas, aí, teve aquele quebra-pau todo no Couto Pereira. O Coritiba ficou vários jogos com o estádio interditado, porque ninguém contava. O Coritiba era dado como salvo, por ter 45 pontos. E caiu. A gente lembra da arrancada do Fluminense e esquece que foi o próprio Coritiba que caiu. Então, a torcida está fazendo uma mobilização muito grande para tentar colocar o time de volta na Série A. Ainda mais que o Atlético Paranaense está nesse momento tão esplendoroso, campeão de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Então, o rival quer seguir a mesma torcida. Se o Bragantino abre o placar, a pressão do torcedor ali... Então, a América, essa semana, jogou três vezes. Jogou ontem, joga hoje. E todo mundo torcendo para o Bragantino no domingo também, que é mais um para dar uma forcinha. O Bragantino está mais pela honra da casa. É. Já é campeão. Já é campeão. É, mas não vai entregar o outro. E o pior é que nem precisa de dinheiro. Não rola nem uma mala branca, nem adianta, porque o que tem de dinheiro no Bragantino... Proteção Veicular, meus amigos, minhas amigas, é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil, você tem cobertura completa. Furto, roubos, colisões, terceiros e carro reserva, além de fenômenos da natureza. Assistência 24 horas e muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, rua Marte 54, Jardim Riacho, em Contagem. Olha o telefone, 3398-9000, 3398-9000, barra Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeirão, jogo dificílimo contra o Santos. O Cruzeiro até se tem se dado bem nos últimos jogos, é, Caio, com bons resultados. Mas eu falo, essa comparação é meio inválida. Porque se deu bem nos últimos jogos, vai dar bem agora? O time é outro? Boa não, razoável. É outra situação completamente diferente. Boa não, bom, bom, Bernal. O Cruzeiro não é um time confiável. É, esse é que é o problema. Não é. Pode até ganhar do Santos. Nada, nada é impossível. É porque o futebol é julgado. Mas não é um time confiável. Como é que você... Eu achava que o Cruzeiro ia andar de três no Havaí. É, mas é diferente. Passei raiva lá. Eu acho que o Havaí é um time que, obviamente, ia chegar para fechar a casinha. O Santos, apesar de ser um time que joga muito, também é um time que deixa jogar. Então, eu acho que o jogo amanhã vai ser mais vistoso, vai ser melhor de ver. Acho que o Cruzeiro vai ter mais oportunidades até do que o último jogo. Porque o Santos é um time que joga com posse, joga muito no campo do adversário, joga com a linha de quatro, a última linha muito alta. Talvez se o Cruzeiro tiver dois pontas rápidas, pode aproveitar muito isso. Então, eu acho que nesse fator do Santos jogar e deixar jogar, pode ser uma brecha aí para o Cruzeiro talvez vencer o jogo. Mas esse aqui é o detalhe, né? Dois pontas rápidos. Quem é rápido no Cruzeiro? Quem é rápido não está jogando? E aquela maneira... Velocidade até tem, né? O problema é que na hora de botar a bola lá dentro... Aquela maneira do Cruzeiro jogar, eles devem estar vendo o treino do Sada. É só lançar a bola. Fica fácil para a defesa adversária. O Havaí tirou todas. Ainda mais uma defesa alta igual a do Havaí, né? É, ele veio para fechar a casinha, os caras jogando a bola para cima, deitado, nadado de braçada no Mineirão. Tomara que o Cruzeiro se inspire na própria vitória dele contra o Santos aqui no Mineirão, né? Que foi um jogo bonito, foi a estreia do Rogério Senna no Mineirão. Isso, 2x0, né? E foi um jogo em que a gente conseguiu ver, de fato, um Cruzeiro que tocava a bola, que buscava as jogadas. Quem sabe o Cruzeiro consegue fazer o mesmo amanhã. Outros tempos. A gente volta daqui a pouquinho, rápido intervalo. Fique ligado. Fique ligado.